Deus define Deus é calmo e nada preocupado Você não sabe que Ele é o Todo-Poderoso Não ande ansioso, Deus está no controle Abençoados os fiéis a Deus Os que creem que Deus conhece o coração do homem E as bênçãos são multiplicadas Para sempre no reino de Deus As bênçãos serão desfrutadas Nada humilha mais a Satanás Tudo há muito tempo foi preparado Tudo está pronto para a ação de Deus De longe o mundo parece um caos Mas tudo está em ordem para Deus O que foi preparado para vocês desfrutarem Não interfiram nos planos de Deus Todas as nações verão sua onipotência E o louvarão por suas magníficas obras Abençoados os fiéis a Deus Os que creem que Deus conhece o coração do homem E as bênçãos são multiplicadas Para sempre no reino de Deus As bênçãos serão desfrutadas Nada humilha mais a Satanás Deus não faz nada por acaso Mas sim cheio de sabedoria e poder Cheio de majestade e justiça E sobretudo cheio de ira Abençoados os fiéis a Deus Os que creem que Deus conhece o coração do homem E as bênçãos são multiplicadas Para sempre no reino de Deus As bênçãos serão desfrutadas Nada humilha mais a Satanás